Pose para fotos com as amigas, em vários locais do mundo. E muitos, muitos encontros para conversar sobre diversos assuntos. Quem fica em casa é no bilha. É, eu não sou no bilha, não. Assim é a vida da Sheila. Depois que chegou à terceira idade, ela resolveu aproveitar melhor a vida. Você só tem vida, entendeu? Se você se movimenta, se você relaciona com as pessoas, se você curte um teatro, se você curte um cinema, se você curte um barzinho, se você curte amizades, conheça novas pessoas, que você viaja. Ter uma vida social ativa não é a única forma de se manter bem. Segundo este especialista, qualidade de vida em idade madura passa por viver todos os dias da melhor forma, deixando as questões do passado para trás. Acordar de manhã cedo e perguntar o que tem de bom para fazer hoje, o que tem de bom para fazer agora. Porque muitas pessoas, quando chegam lá na terceira idade, ficam se preocupando com o que ainda vai acontecer e remoendo coisas do passado, falando que no passado que era bom e tudo. E quando a gente aprende a fazer o agora, a viver o agora, que é o único momento em que a gente pode ser feliz e buscar atividade física diária, todo dia, e alimentação adequada também, a gente consegue um resultado e uma combinação muito legal. O brasileiro está vivendo mais. Atualmente, esse percentual da população gira em torno de 14%, cerca de 29 milhões de pessoas. E a expectativa de vida também aumentou. Em 1940, esperava-se viver cerca de 45 anos. Hoje, o mínimo, em média, é 75 anos. E em 2030, espera-se que a população de idosos supere o percentual de jovens no país. E para quem quer viver mais, outra forma de manter a saúde em dia é sempre ter novos projetos e expectativas. Isso ajuda a criar impulso para diversas experiências. A sua escada nunca pode ter o último degrau. Você está sempre tendo mais um degrau para subir. Para quem não chegou à melhor idade, mas quer estar bem até lá, a grande dica é se planejar. A gente tem que começar hoje nessa questão de equilíbrio, atividade física diária, alimentar bem, ter bons relacionamentos. Então, ser feliz primeiro com a gente, mas também ser feliz com as pessoas que estão à nossa volta, as amigos, a família. Isso é muito importante. E trabalhar essa questão de hoje, do presente, que é um momento que a gente pode ser feliz, com 20, com 40, com 50, com 100 anos de idade. Eu tenho a vida agora. Daqui a pouco eu não sei se eu estou viva. Então, nós temos que viver bem o agora. E a gente só vai deixar aqui na Terra o que a gente fez de bom. E aí